Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula e vocês pedem bastante para a gente os cabelos ruivos e vem com muita tendência para esse nosso inverno. E aí eu queria trazer para você aqui um detalhe. Chega muito para a gente esse tipo de cabelo aqui. Olha só, ela tem uma raiz crescida, ela tem uma marca ruiva, tem uma parte aqui que está mais clara, só que a ponta dela acaba ficando mais escura. Se a gente excluir esse topo dela, aqui dá para ver melhor, onde fica esse cabelo um pouco mais escuro. E aí o que é ideal e o que a gente tem que fazer para corrigir? Todo cabelo natural, sempre o topo da cabeça, ele tem uma cor mais escura e ele vai para o tom mais claro na ponta. No caso dela aqui está um pouco diferente isso e é isso que a gente vai arrumar. Então a gente vai permanecer com essa cor da raiz um pouquinho mais fechada e eu vou abrir algumas mechas junto nesse cabelo aqui para dar essa iluminada mais nas pontas do cabelo. Olha só, aqui a gente consegue ver bem isso, está vendo? Olha só. Então tem o cabelo natural, tem o ruivo, tem essa parte aqui que está mais loira e aqui ele está mais escuro. Então eu preciso corrigir isso aqui nesse cabelo, olha só. Na parte de baixo ele não tem aquelas mechas mais claras, normalmente é um erro de descoloração que a pessoa... você tinha preto, tu me falou no cabelo? Sim. Aí foi descolorido. Aí o que acontece? O que deve ter acontecido? A parte que era preto, ele abriu até muito bem, só que a parte que era natural é normal clarear mais. Então na hora de fazer a aplicação desse cabelo aqui para descolorir, o profissional deveria ter descolorido só onde tinha coloração e depois feito a descoloração na parte natural do cabelo. Alguns cuidados que a gente tem que tomar na hora de fazer a cor do cabelo, tá? Então vamos lá, a gente vai começar aqui corrigindo essa raiz dela. Eu não vou descolorir a raiz dela, eu vou criar a cor dela baseado nessa cor mais escura que eu tenho aqui. Já até conversei com ela sobre isso, a respeito disso, para ficar mais fácil para ela manter esse cabelo ali. E depois a gente vai criar aí uma cor mais para esse comprimento. Então olha só, a gente precisa aqui dar uma dica para você quando você vai fazer um retoque de ruivo, tá? A cor escolhida ali para fazer o cabelo da nossa cliente? Vitória! Lembrei! A cor escolhida para fazer o cabelo da Vitória foi 8-4 mais 8-0. A coloração sem amônia vai ajudar a clarear o cabelo natural dela e o 8-4 vai criar a cor fantasia para ela. Só que o ruivo ele tem um problema muito sério. Quando a gente faz, parece que fica aquela raiz acesa. Fica muito artificial a raiz se você fizer só isso. Por isso eu vou acrescentar na receita um pouco do 8-21, né? Que é uma cor fria dentro da London. Então eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. 30 gramas do 8-0, 30 gramas do 8-4 e só 5 gramas do 8-21. Que vai me ajudar esse cabelo a ficar com aquela raiz mais natural, com um crescimento mais natural. Sempre que eu for retocar a raiz dela a partir de hoje, vai ser essa mistura. E para o comprimento a gente vai criar uma outra cor que já eu mostro aí para vocês. Então eu coloquei aqui 30 gramas de cada, né? Vou colocar as 5 gramas do 8-21. E eu não conto ele para colocar o Ox, tá? Então eu vou colocar aqui 5 gramas. E vou colocar 60 ml de Ox de 30 volumes. Que é a cor que eu preciso, a quantidade que eu tenho que abrir aquela raiz natural lá. A proporção de mistura é 1 para 1, então. 60 de massa, 60 de Ox. E lembrando que a gente só vai misturar a hora que a gente for fazer a aplicação. Tudo pronto então para fazer a aplicação. Agora a gente vai agitar o nosso shake. Esse potinho para misturar a coloração, vocês conhecem, aí não tem igual, né? Fica muito homogêneo a nossa coloração. Eu vou começar aplicando então aqui da parte superior, no meio. É importante a gente depositar uma quantidade bem generosa de produto quando a gente está fazendo ruivo, tá? Vou depositando esse produto aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Eu vou colocar aqui só na raiz natural dela. Música 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 Então terminei de fazer toda a aplicação só na raizinha né desse cabelo e agora a gente vai fazer o que a gente chama de cross check que é a checagem por cruzamento aqui para a gente saber se foi bem aplicado e não ficou nenhuma partezinha de fora de aplicar. Então como eu fiz toda a aplicação em mechas na horizontal eu vou refazer agora a reaplicação com as mechas na vertical. Então eu vou abrir aqui o cabelo numa vertical e só vou ajustando aqui a minha coloração para que eu tenha certeza que o cabelo ficou todo bem aplicado e não vai acontecer de ficar aqueles gatinhos né na coloração. No ruivo mesmo é muito comum da gente ver isso o cabelo fica manchado. No ruivo é muito comum a gente ver cabelo manchado por conta de aplicação errada tá então o ideal aqui é ter certeza que a gente fez essa aplicação bem feita. Só vou abrindo agora o cabelo todo mexa mexa e ajustando aqui a coloração na raizinha. Como sobrou coloração no pote não adianta nada eu deixar aqui no pote porque ela vai para o lixo né. Então eu vou vir aqui e vou depositar esse resto de coloração na raiz que é onde ela precisa funcionar. Então olha só estou terminando de fazer o contorno. Eu particularmente eu não gosto de passar creme protetor na pele porque se o creme pega no cabelo evita de colorir o cabelo. Então com bastante cuidado com o pincel aqui a gente vem e faz esse contorninho para ter certeza né que pegou todos os cabelinhos aqui. É melhor uma leve manchinha ao redor do rosto do que esse cabelo sem ser colorido tá. Então tomem bastante cuidado caprichem bastante aí nessa parte. E agora a gente vai começar a clarear esse cabelo aqui para criar esse encontro de cor que a gente precisa tá bom. Então olha só agora eu vou preparar aqui o pote colorante né. Eu coloquei 60 ml de Ox de 20 volumes e vou colocar 30 gramas do pote colorante Trend Blonde Plex tá. Na proporção de 1 para 2 porque eu vou trabalhar com esse cabelo a mãos livres. E aqui o segredinho que vocês já devem ter a gente falar né. Aonde a gente coloca primeiro o Ox e depois coloca o pó descolorante. Porque assim a mistura e a textura do produto fica muito melhor para a gente fazer a aplicação ok. A gente já vai lá vamos aplicar lá para vocês verem. Então agora eu vou começar a criar esse clareamento desse cabelo. Vou trabalhar sempre com mechas diagonais na parte de trás. E vou subir todo esse cabelo aqui com essas mechas diagonais. Criando, tirando esse escuro que tem nessa parte do cabelo aqui ó. Com a técnica de mãos livres né. A gente vai fazer esse cabelo aqui. Aonde tem essa concentração maior desse ruivo mais escuro. A gente pode dar uma clareadinha a mais. E levar esse cabelo aqui para as pontas. Aonde eu quero essa ponta aqui ó mais clara. Pessoal, desculpa eu estar atrapalhando o seu vídeo aí. Mas é que eu tenho um recado muito importante para você. Esse vídeo faz parte do conteúdo da Academia Sidney Marcelo. E se você me permite em poucos segundos. Quero te mostrar o que tem aí dentro da academia. A Academia Sidney Marcelo é a maior escola de beleza online do Brasil. Aqui dentro você tem mais de 100 horas de conteúdo já gravados. E que são atualizados constantemente. Aqui você vai aprender tudo sobre corte, colorimetria, marketing, gestão e mechas. Além de tudo isso. Os alunos tem um grupo exclusivo na comunidade no WhatsApp. Aonde eles podem estar tirando as suas dúvidas. E trocando informações entre eles mesmo né. Aqui dentro eu também respondo algumas dúvidas. E faço alguns vídeos referente a dúvida do meu aluno aqui dentro da academia. Se você quer saber um pouco mais sobre a academia. Na descrição desse vídeo. Tem um link para você conhecer um pouco mais. E se você clicar nesse link. Você tem um desconto especial de 50% de desconto no plano anual. Sai menos do que 40 reais por mês. Para você ter acesso a todo esse conteúdo. Agora pode voltar para o seu vídeo. Vou trabalhar aqui todo esse cabelo. Sempre com essas mechas diagonais. Para evitar marcações no cabelo nela. A ideia aqui é tirar a marcação e não criar marcação. Eu só preciso tirar mesmo essa parte mais escura que está no lugar errado aqui. Que está do meio para baixo. Olha só. Está vendo aqui onde já está claro? Então eu não preciso me preocupar com essa parte do cabelo. Porque ela já está clara né. É um trabalho mesmo de pintar um quadro novo aqui. Onde a gente vai vendo a necessidade de colocar a cor no lugar certo. Isso que a gente faz quando faz uma correção de cor. E aí a gente acaba equilibrando a cor do cabelo. A mesma coisa eu estou com uma faixa aqui que está mais clara e nela eu não preciso trabalhar. Só que aqui do lado eu tenho uma faixa escura. Aqui assim onde eu preciso dar essa limpadinha mais. Eu conversei com a Vitória ontem antes de fazer o cabelo. Eu estava explicando para ela que o ruivo ele não precisa ser inteiro da mesma cor. Porque eu acho que se isso acontecer eu acho que o ruivo fica feio. Ele precisa ter outras tonalidades de ruivo para você ter um cabelo natural. Mas sempre com o topo da cabeça mais escuro e as pontas mais claras tá. Por isso que a gente está criando esse efeito aqui no cabelo dela. Vou dar continuidade aqui na parte de trás e já a gente volta ali para a parte da frente para vocês verem o que eu vou estar fazendo. Pessoal, então olha só. Terminei aqui de fazer a aplicação na parte de trás. Trouxe todas as mechas diagonais. Fiz uma aplicação. Não tem problema a mecha ficar em cima. Até porque a parte de trás da mecha ela não suja. Então a gente consegue colocar aqui por cima. E a ideia é que essa parte aqui, essa região do cabelo fique mais clara. E aí também trouxe algumas veias aqui para criar uma naturalidade melhor na passagem da cor da raiz para o comprimento. A gente vai partir para a lateral agora e eu vou criar a mesma coisa. Também vou trabalhar com mechas aqui na diagonal até chegar lá no topo da cabeça dela. Valorizando mais os traços do rosto dela tá. Continua aqui com mecha diagonal. Lembra que a diagonal aqui vai evitar desse cabelo ficar manchado, né? E como eu quero um rosto mais claro, eu vou trabalhar aqui essa mecha frontal dela aqui para criar o contorno do rosto dela. Aquela parte que tá mais clara ali eu não preciso mexer. E no comprimento aqui eu preciso depositar mais produto. E novamente a gente vai agora até o final dessa sessão com essas mechas diagonais. Lembrando de abrir bem o contorno dela. Beleza? Terminei então de fazer toda a aplicação aqui das nossas mechas para criar esse clareamento no cabelo. Agora a gente vai aguardar um tempo de pausa para conseguir esse clareamento. É importante que esse tempo de pausa aqui seja mais do que os 40 minutos que a coloração precisa para agir, né? Então eu já devo ter uns 20 minutos que eu apliquei essa coloração. Mais uns 20 minutos agindo nas mechas. Eu vou ver que cor que vai abrir esse fundo. Se já tiver suficiente a gente vai lavar. E aí eu vou lavar todo esse cabelo para tirar a coloração da raiz. E vou preparar a fórmula número 2. Que a gente vai colorir o restante do cabelo dela aqui. Então olha só, chegamos aqui ao final do tempo de pausa. Agora eu vou lavar esse cabelo com shampoo, condicionador. E aí eu vou secar ele para aplicar aí a segunda parte da coloração. Lavar normal. Vou tirar aqui agora com shampoo e condicionador normal. E vou secar e daí eu mostro para vocês aí a fórmula que a gente vai usar nas pontas dela. Então agora a gente já lavou, secou o cabelo da Vitória. E a gente vai agora colorir as pontas desse cabelo. Para a receitinha das pontas eu vou usar essa mistura aqui ó. 8,4 e 9,3. Vou colocar uma quantidade maior do 8,4 e uma quantidade menor do 9,3. Por exemplo aqui, eu vou colocar 40 gramas do 8,4 e 20 gramas do 9,3. E como eu vou usar só tonalizante, a proporção de mistura é 1 para 2 com OX de 10 volumes. Então eu tenho 60 gramas de massa, 120 ml de OX. E aí eu vou fazer essa mistura e vou aplicar no cabelo dela ali todo aquele comprimento. 40 gramas do 8,4. 20 gramas do 9,3. Então se eu tenho aqui ó, 60 gramas de massa. E como eu estou usando somente tonalizante, a proporção de mistura é 1 para 2. E como eu só vou fazer o depósito da cor, porque tonalizante não é para clarear cabelo. Coloração não clareia cabelo colorido. A ideia ali é só depositar a cor, né, para aquele cabelo. Eu vou usar aí o OX de 10 volumes, tá? Então 60 gramas de massa, 120 ml de OX. Então olha só, eu já estou com esse cabelo, com a base dele pronta. Dá uma olhada nessa raizinha, como ela ficou bonita, ó. Bem natural. Aquelas mechas que eu criei para tirar aquela faixa que tinha aqui. E esse clareamento a mais aqui no comprimento. E agora a gente vai usar essa receitinha que eu passei para vocês em todo o cabelo, tá? Vou começar aplicando da parte de trás para cima. Quando eu vou fazer essa aplicação de um tonalizante para todo o cabelo, o ideal é que eu comece da parte de trás e vou subindo, mexe a mexe, até chegar lá na frente do cabelo dela. Então olha só, agora eu vou aplicar toda essa parte, né, mais clara. Não tem problema de aplicar o produto na raiz, porque esse produto ele não tem poder nenhum sobre essa raiz que eu acabei de colorir, tá? Então é legal aplicar desde o começo, porque daí você já vai, se tiver alguma daquelas mechas que eu fiz, né, antes ali, ela já vai também matizar aquelas mechas também, criando a cor que a gente precisa, tá? Então esse é o processo agora, vou fazer isso aqui por todo o cabelo e vou deixar o tempo de pausa aqui de 30 minutos, que é o tempo de pausa de um tonalizante quando eu quero criar a cor, né? E depois é só a gente lavar e eu venho aí com o cabelo pronto para vocês. Então olha só, a minha preocupação desse cabelo sempre foi essa região aqui, ó, tá vendo? Como aqui eu já tenho o meu ruivo, aqui eu já clarei mais e aqui ele tá essa parte mais é clara um pouquinho, né? Essa cor que eu tô usando agora vai servir para equalizar essa parte aqui, ó. Então depois eu mostro para vocês aí, na hora que estiver pronto, como é que ficou. Por isso, a gente até tava conversando aqui, o cabelo tava bonito já, parecia que tava pronto o cabelo, mas pelo meio dele tem, né, essas marcas e a gente vai equilibrar esse cabelo fazendo isso aí. Por isso que eu tô tonalizando agora a ponta do cabelo, tá? Terminei então de fazer toda a aplicação do tonalizante no comprimento e pontas aqui, né? Agora a gente vai deixar um tempo de pausa de 30 minutos, depois eu só vou secar, lavar esse cabelo normal, shampoo, condicionador, vou secar ele e aí eu mostro o resultado para vocês, tá bom? Não vou mostrar lavando porque não tem nada demais, é só shampoo e condicionador mesmo e daí a gente mostra o resultado final para ela não ficar até muito longa aí. Finalizamos aqui o cabelo da Vitória, dá uma olhada neste cabelo, se não ficou um luxo, né? Eu finalizei com um corte também, o cabelo dela tava um pouquinho pesado, então para dar mais leveza a gente fez aí um cortezinho no cabelo dela, tá? Mas preste atenção na cor desse cabelo. Quero que vocês notem bastante aqui a raizinha desse cabelo, que foi aquela dica que eu dei para vocês do 821 ali, né? Como ele deixa o cabelo mais natural e não parece, já viram aquelas ruivas que a gente vê parece que pintou até o couro cabeludo, né? Aqui não, você vê uma naturalidade nesse cabelo, né? Quem olhar para ela vai dizer assim, nasceu assim, e olha o equilíbrio que a gente deu para as pontas desse cabelo. Aqui então a gente tem o cabelo dela, olha a cor que a gente conseguiu equilibrar, né? Tirou aquela marca que tinha nesse cabelo aqui, e olha só. Todo ele bem mais natural, com a raizinha natural, e vindo para esse cabelo mais escuro em cima, e indo para o mais claro embaixo, né? Aquelas mechinhas que eu criei, se vocês verem aqui, entre elas, vai aparecendo esses pontos de luz, e é o que deixa esse cabelo mais natural, né? Então essa aí, aqui na ponta, a gente usou o 8.4 mais o 9.3, com a X de 10 volumes, e na raizinha foi o 8.0 com o 8.4 e o 8.21 com a X de 30 volumes, tá? Tá? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do ruivo aí. É um cabelo assim, que dá um certo trabalho, mas é muito legal assim, até quando a gente virou a Vitória, ela ficou surpresa com a mudança, né? E a partir de agora, o cuidado é muito simples. Ela precisa levar um capricho de fazer o retoque de raiz, de no máximo 30 dias. O ideal, para você ter um cabelo ruivo bonito, é 21 dias, ou seja, 3 semanas, ela já está na hora de retocar a raizinha, e aí a gente não vai precisar mais mexer no comprimento. A gente vai só fazer aquela mesma receita que eu fiz para a raiz, 8.0, 8.4 e 8.21, vai colorir a raizinha dela, deixar os 40 minutos de pausa, e está feito a cor do cabelo dela, tá? Só que se ela passar muito tempo, uns 40 dias, por exemplo, cresce demais o cabelo, e aí eu não tenho poder de abrir, porque o cabelo com mais de 2 centímetros de comprimento, já não é mais raiz. Aí talvez eu teria que fazer de novo um efeito de mechas nele para equilibrar esse cabelo, tá? Então se você vai fazer ruivo, deixa claro isso para a sua cliente. Ruivo é um cabelo bonito, mas ele é trabalhoso. Precisa ter esse cuidado de, no máximo, 30 dias você está fazendo um retoque. Ok? Obrigado por vocês assistirem essa aula aí, e até a próxima aula aí na academia. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, toca no sininho para você ser avisado sempre que a gente publicar vídeos novos. E aqui no card, vou deixar um novo vídeo aí para você continuar o seu aprendizado. Até mais, e a gente se vê no próximo vídeo.